Povos vão dizer que o Senhor é o Deus mau, que fez a promessa e matou a quem fez a promessa Então até o povo chegar em Canaã, Deus está alienado Então com Deus estando alienado ao povo, muitos deles faziam gracinhas com a questão Quem tem promessa não morra, então eu vou fazer o que dá na pele Vou fazer o que tem que fazer, porque aí Deus vai ter que se virar e cumprir a promessa Só que a promessa foi estendida às gerações E de quem recebeu a promessa, só dois entraram na terra prometida Josué e Caleb, porque o resto, todos morreram por desobediência Então Josué e Caleb, numa questão de obediência, com uma virtude, receberam a promessa Que estava o Senhor alienado a mesma E aí Josué diz, agora pois que Deus não deve mais nada a ninguém Agora pois, temei ao Senhor Temei ao Senhor, agora pois que Deus não deve Temei ao Senhor E serviu com sinceridade A palavra sinceridade em todos os anos de satélia que vem do grego Sem cera A expressão sem cera Seria usada para os artistas Eles iriam manifestar, se apresentar as suas peças de atrás E faziam peças de cera Ou vaziam as suas máscaras de cera Também é uma palavra alusiva aos vendedores de vaso de barro Que quando vai se bater um vaso louco pelo fato de ser singel e frágil Poderia acontecer rachaduras Poderia vir aqui em carro falhado E então eles pegavam a cera que era a mesma polaridade do barro E feriam e tirariam o defeito Ou seja, mascariam Eles iriam colocar uma certa máscara naquele vaso O vendedor malandro vendia e empurrava os vasos com cera Primeiro, nas primeiras horas do dia Agora o comprador esperto inteligente Pegava o vaso e colocava diante do sol O vaso que tivesse cera Com o calor do sol Iria derreter a cera E o comprador iria perceber Se o vaso tinha ou não tinha defeito Se o vaso tinha ou não tinha cera Sabe o que é isso? Josué está dizendo assim Agora é o seguinte Vamos ver quem tem máscara e quem não tem máscara Vamos ver quem serve ao Senhor com verdade absoluta Ou quem está encostado apenas nos outros Vamos ver quem é E também vamos ver quem não é A partir de agora Você pode esconder o papai e a mamãe Do esposo, da esposa, do pastor Pode até dizer assim Como é bobo Como é boba Mas engano o Senhor de Deus está preso A monopólio olhando somente para dentro do teto Os olhos do Senhor estão em todos os lugares No colégio, atrás do muro, na empresa, em qualquer lugar Os olhos do Senhor estão em todos os lugares Então não adianta se chove atrás do palitozinho Atrás do perfumezinho Atrás do pai que é crente Atrás da mãe que é crente Não adianta Servir ao Senhor é uma questão de particularidade Fora a glória porque ele tem a glória Fora a aleluia porque ele tem a aleluia Isso é coisa fajuta E miséria Servir ao Senhor Não interessa quem vai na glória ou não vai na glória O que interessa é que eu quero servir ao Senhor com alegria E sem máscara Glória a Deus É verdade É verdade É verdade É verdade O Evangelho prostituto e adulterado É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade O Evangelho é porra O não dá Glória a Deus Aleluia Se preocupa só com isso, filho Porque Jesus é que até agora não vai demais Não, não, não 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 Não é assim Aí vem pro culpa É o pregador Que tá errado É o pastor Que não tem um lanção no cajado É o que o povo tá errado É o líder que não faz Que é isso, irmão Evangelho, cristianismo é dia a dia Não é de festa em festa Não é de fase em fase É dia a dia Pegando a sua cruz e seguindo a Cristo todo dia Toda hora é hora de adorar o Senhor E de manter a identidade E de manter a identidade E de um crente em Cristo Jesus Agora pois Agora pois Servi ao Senhor Me penei ao Senhor Mas que vos parece mal Servi ao Senhor O que será que ele usa a expressão Se vos parece mal Por quê? Porque pra algumas pessoas Servir a Deus é um fardo Em vez de ser um refrigério Vira um culto Parece uma coisa quadrada Do que uma alegria De servir a Cristo Se vos parece mal Servir ao Senhor Porque pra muitas pessoas É um fardo Nossa Culto de novo Ensaio de novo Pregação de novo Ensaio de novo Escola bíblica de novo Que já te ensinou Tem coisa melhor Do que se reunir E adorar a Deus Tem coisa melhor Do que ver as pessoas Que Deus transformou E quiser se louvar No Seu nome de Deus Porque mudou a vida Dele E mudou a vida dela Não tem coisa melhor Tem gente que diz Tem coisa melhor Não me entenda como radical Porque eu não sou Também não sou liberal Oh irmã Servir a Deus É a melhor coisa Que existe Nós estamos falando disso Que o Cristo Cristo é nisso É a melhor religião Que tem Receber Jesus gostoso É a melhor coisa Que existe Eu estava pregando Na cidade de Imbituba E o porteiro Gritava Não é gritar Deita E o obreiro saiu Pela porta do lado De um cara de mal Como para mim Já estou me ligando Que se fazer cara de mal O problema é dele E não é meu E quanto mais quiser mais Ele vai apanhar Então já passei Esse negócio De um agradar E pregou Isso aí já foi Aí saiu E eu fiquei Continuando pregando Acabou o culto A gente foi para a casa Do obreiro E o obreiro disse Você tem um presbito Que saiu pela porta De seu ouvido E eu achei Que ele não gostou Da minha pregação Por isso ele disse Não, de nada Até ele gostar E tal Fazer algumas anotações É porque ele não gosta Que o porteiro Fica gritando Porque, ué Tem que ter um porteiro gritar Diz que Deus não é surdo Para gritar daquele jeito Pai Quem está recebendo a adoração É Deus ou é Ele? É Mas ele disse Que não precisa gritar Daquele jeito É, tudo bem Mas deixa o porteiro gritar Isso é bom A gente tem um pregador E Deus fica contente Com a glorificação dele Não é, rapaz O porteiro grita daquele jeito Porque o porteiro É marido Da líder do seu coração E a mulher do seu coração Orou Muitos anos Para Jesus salvar ele Ele era um drogado Ele era um marginal Fumador de maconha Era um mulambeiro Que ficava aí Nas ruas de Ibituba Ele aceitou Jesus E a gente De porteiro de porteiro E ele disse Que a única maneira Que ele tem Para pagar Deus Por tudo que Deus fez Na vida dele Foi levantar a mão E gritando ao longo Isso É isso que tem que ensinar Os filhos Adorar a Deus Por aquilo que ele fez Porque só pode adorar a Deus Quem tem motivo Para adorá-lo Só sabe E reconhece Quem é Deus Quem já viu O que Deus fez Na vida dele Só reconhece Só dá o valor Devido a Deus Quem já foi alvo Da mão do poderoso E dá misericórdia no mesmo Caso contrário Deus vai ter que quebrar O vaso Espregar a cara dele No chão Para ele dar valor E adorar a Deus Como Deus merece Ser adorado Aleluia 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 Por que você Serviu ao Senhor Josué Porque Deus É um Deus vivo Por que você Decidiu Servir ao Senhor Porque ele é vivo Como tu sabe Que ele é vivo Porque em capítulo 1 Ele falou comigo E só fala Quem é vivo Porque eu ouvi A voz dele Porque eu sei Que ele existe Responde pra mim Que graça teria Eu carregar Uma credencial De presbíquia De uma igreja Que graça teria Eu perder Duas ou três horas Seis vezes Por semana Dentro de um culto Se não sentisse A presença Que Deus Que graça Ficaria na igreja Agora Que não ser amada Ficaria em qualquer outra Região Que não tem prazer De nada E não sentia O Deus A quem adorasse O que me faz Vim pra igreja E o que me faz Servir ao Senhor E mais ser um obreiro É sentir Deus Na minha vida É sentir A sua presença Uma coisa Perdi ao Senhor E a buscar Em todos os dias Que eu possa Habitar na sua casa Pra observar A beleza do Senhor E a beleza De Ele Está expressa Na natureza Na vida Do meu irmão E é manifestada Na sua presença Quem tem o prazer De sentir A presença Do poderoso De Israel O que me faz Ser crente Não é porque Meus pais São Não é porque Meu pai É um pastor De igreja Ou porque Eu achei Alguém na igreja Pra servir de luta Pra minha vida Empresarial O que me faz Ser crente É que o meu Deus Vive E vive bem vivo Porque já senti A presença Dei O que me faz Ser crente Servir a Deus Não é usar a igreja Como anuleto É simplesmente Servir ao Senhor Que Ele se manifesta Na minha vida Porque eu sinto Sua presença Mas viver por viver Todo mundo vive Por isso existiam Os teus Os placãos Só que fazer Por fazer Só um fazia E eu mesmo Que falava O Josué Disse Santificar-vos Que eu vou fazer Maravilha No meio de nós Ou de nós Que você serve Senhor Que Ele vive Ele é real Alguém já sentiu A presença Dele aí Irmão Só isso não Porque um dia Por uma eventualidade E se eu precisar É de um milagre Ele diz assim Pode contar comigo Filho Porque eu vou fazer O que você precisa Aleluia Ninguém faz O que Deus faz Por isso Por isso Eu sirvo Ao Senhor Só isso Claro que não Tem muita coisa O que mais tem Josué Por que você decidiu Servir ao Senhor Porque o Senhor Está comigo Aí não dá Não tem graça Está por estar Qualquer pessoa Minha esposa Está comigo Mas não Em todos os momentos Ela se ausenta Quando eu levo Para o trabalho E quando eu volto Para casa Ah mas ela está Espírito Estou pronto Estou falando Em corpo presente Ela está Em um lugar E eu estou em outro O que eu Siserro do Senhor Porque Ele é vivo O que Ele faz E porque Ele está Com mim Em todos os lugares Senhor Ir na mão Do seu irmão Por favor Levanta ele com você Levanta ela com você Isso Fica sobre os pés Por que eu sou crente Por que o papai é Por que mamãe é Por que Por que Porque Ele é vivo Porque Ele faz Porque Ele está Com mim Talvez essa Seja A mais simples Pregação Que eu preguei Esse ano Mas tão poucas vezes Eu ouvi Deus falar tão forte Com mim Que mandou essa mensagem Porque isso Me faz ser crente Cada dia Porque isso Me traz a memória De que eu só existo Porque Deus existe Porque isso Me dá a entender Que eu Só sirvo a Ele Que Ele permitiu Que eu O servisse Porque isso Me dá a entender Que só estamos de pé Porque Ele quis E Ele quer que nós E Ele quer que nós Estejamos de pé Igreja Não é morna Igreja É uma necessidade Que temos Por que Que eu pedi Para você Segurar a mão De seu irmão Porque você Você só segura Na mão Dele Quando Ele Está Do seu lado Agora Quando cada um Vai para os seus lares Ele largou A sua mão Para viver A vida Que Ele Tem que viver E por que Que eu encerro Dizendo Que sim O Senhor Porque Ele Está Comigo Porque realmente Todos os dias Em todos os momentos Eu sinto Que Ele Está Comigo Só que é o nome Seu irmão Eu vou encerrar